E aí pessoal, sou de novo Fernando Capi com mais um vídeo para o canal dando continuidade aqui na nossa Master Liga no PES 2018 na última partida, infelizmente a gente perdeu para a equipe do Vasco em casa por 1x0 apesar da gente ter atacado muito né galera, mas infelizmente perdemos mas agora temos outro jogo em casa que vai ser contra o Sport e para quem não viu aí no finalzinho do último vídeo a gente contratou o Robinho cara é isso não, o Robinho do Atlético Mineiro né galera, o Robinho do Cruzeiro mas eu acho que ainda ele não vai estar com a gente por enquanto né por enquanto ainda não chegou então nesse jogo estaremos sem o Robinho por enquanto deixa eu ver se é isso mesmo galera é, ele não tá mesmo e ó, como vocês se lembram que eu falei o Bruno Pérez cara se machucou então não joga nessa partida o Jadon cansado pra caramba não não deve entrar também ali quem deve jogar cara Marquinhos Gabriel isso né Marquinhos Gabriel o Jô vai começar no banco cara Neilton vai começar jogando e o Jô no banco que o jogo tá bem cansado né então é até melhor aí a gente dar uma poupada no Jô né quem mais deixa eu ver aqui Pedro Henrique cara não tá bem deixa eu ver o som o Clayson o Clayson vai dar lugar o Giovanni Augusto cara é isso aí então galera bora pro jogo o Giovanni Augusto ali que não tá tendo oportunidade né cara mas que é um baita de um jogador vamos ver aí se no decorrer da partida a gente coloca ele pra jogar um pouco eu sou Milton Leite acompanhado da já conhecida e mafiosa voz e dos comentários ácidos do grande Mauro Bet ácidos básicos química física o SPB é sempre um prazer estar com você grande Milton Leite e bola rolando amigo ligado no futebol iremos acompanhar agora o jogo entre Corinthians e Esporte Recife e pra quem ainda não percebeu a ação já começou o Esporte Recife tem que lidar não só com os adversários mas também com essa sequência de jogos muito apertada é nessa hora que você tem que ter recursos pois é Milton você precisa ter crédito no banco você precisa ter um elenco em boa quantidade e de boa qualidade pra você poder rodar o time e manter o desempenho Romero o Corinthians está com uma sequência de cinco jogos sem vitória em casa procurando opções para o passe jogada pela lateral olha lá ele está indo para o meio da área ah cara passou bem o Romero ali por pouco e não apareceu ninguém ali para receber ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola agora time agora time ganha, ganha, ganha isso não, não filho não olha aí cara isso aí joga na direita que pode ficar legal olha ninguém para marcar o cara olha ninguém jogaram a bola ali na direção na área do adversário esta é uma boa chance para o contra-ataque é só organizar Romero ele tomou uma entrada dura e a falta está marcada ah, deixar os caras a vantagem não sei bater falta bom, dali também nem tem como bater falta o Corinthians vai tentar voltar a ganhar hoje depois daquela derrota apertada que maravilha de jogada espetacular o drible vai sair o chute tá lá o menino Neilton cara essa jogadinha cara nossa arma cruzar para a área o que seria para cabecear ou ele cabeceia jeito de peito e o outro chega chutando caminho aberto não a zero vantagem está aos pés mas não pode bobear tem muito jogo pela frente Marquinhos Wesley vestiu a camisa 10 na última partida e está jogando aqui pela ala e a falta está marcada é tiro livre direto o chineiro menino Neilton Michael olha que grosso olha está lá nem sei quem fez Marquinhos e Gabriel o chineiro aí sim sempre sobe que será bom sempre sobe o chineiro mandou para o gol o chineiro aberto técnica força belo gol de cabeça estamos agora com 2 a 0 no placar está 2 a 0 está bom mas precisa acabar esse tema Wesley apostou em uma jogada individual no finalzinho e conseguiu empatar o jogo passado Marquinhos que grande bola metida ali pela ponta e lá vem ela opa quem vai pegar essa bola aí recebeu em boa posição ele tenta encontrar alguém para receber bola para dentro da área que bom tiveram a chance do contra-ataque mas o time foi lento demais era um bom contra-golpe mas deu um pouquinho para finalizar e a defesa adversária deu um jeito será que ele faz? vai mandar uma falada boa a gente não está pressionando cara quer mais quer mais olha lá velho está bacana para caramba tem que continuar nesse item bom boa mandou a bola para frente Wesley procurando opções para o passe boa boa o Raul está bom o contra-ataque pode ser muito bom tem que caprichar chegou e cortou o goleirão mandou lá para frente está bom está ótimo a vantagem é de quem tem 2x0 no primeiro tempo já rolou a bola para a segunda etapa acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo bocadruda eita esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time que defesa não cara é porque o grande arana conseguiu um pontinho difícil naquele empate cheio de gols da rodada passada Pode ser uma boa escapada por aqui Romero Olhou e cortou essa bola Ele tinha mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance? Marquinhos Estava bem colocado, cortou a bola Boa Romero, tá bom, tá bom, cara Tentou o companheiro mais adiantado Os caras não estão tendo muito espaço Para jogar, né Com dois gols de vantagem Eles podem controlar o jogo E administrar o resultado Lançou ali, pertinho da bandeirinha Não tem impedimento Segue os de cabeça Tira essa bola aí, cara Parabéns, não é fácil perder um gol tão feito como esse A bola fica ali pela esquerda Quem é que vai pegar a bola agora? Gabriel Bola enfiada entre a marcação Boa bola Agora não dá pra mandar uma bomba daí Olha lá E olha aí então, cara O Rodriguinho fazendo gol Quem diria Com três gols na frente Já dá pra comemorar Essa aí até eu, hein Que não jogo nada Fazia esse gol Jogada muito inteligente Que acabou no pé de quem sabe Como ele Belo gol Agora no placar Três a zero Deixa eu dar uma chance aí Pra alguns, né Tipo pro Giovanni Augusto Pro Pedrinho E pro Jô, será? Na verdade, cara Pro Felipe E o Bastos Deixa o Neilton lá Até o final do jogo É até bom que o Jô Fique de fora Nesse jogo Porque O próximo é contra o São Paulo Cara, então É bom poupar Isso, cara A falta foi fora da área O juiz marcou agora Olha Passar o pé no Osvaldo Diego Souza Nossa, pegou na Bahia Agora o time tem que partir pra cima mesmo Não é perdido por um Por dois Por três Por mil Acompanho o relator caríssimo Milton Leite Valeu, valeu Bem o goleirão Muito bem Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito Mas no caso aí Ele se livrou mais da bola Do que chutou Wesley Meteu pra frente Olha o Balbuena, hein Que isso, hein Balbuena Pablo Gabriel Ele tenta encontrar alguém pra receber Jogou a bola lá pela ponta Mete a cabeça Nossa Que defesa do Magrão Caraca, velho Que lagra Boa O goleiro esticou-se inteiro Pra fazer uma grande defesa A pergunta é Como é que ele conseguiu errar essa bola? O futebol é um esporte coletivo Mas tem um cara que pode ter sentido sozinho no jogo É ele Controlaram a bola por um bom tempo Mas sem conseguir a finalização Passou muito bem pelo alto Nossa, que golaço Que golaço Que golaço Do menino meio Acho que até agora, cara Desde o 10-17, velho É a nossa melhor partida A gente ficou disparado Espero que para coroar Essa nossa vitória E a gente saia Saia da zona de rebaixamento Nossa, cara Que isso, velho Que efeito que a bola fez Da zona de rebaixamento Ou não, galera Da lanterna, né Tá complicado Cadê o balcão? Chegou o cantume Acabou com a bagunça Lá vem a batida Ui, cara Por pouco não foi mais um hand-trick Mais um não, né Mais um gol para ser o hand-trick Do Newton E acabou, Juizão Acabou Acabou, Juizão Cara, que partida, hein Que partida, hein Que partida, hein, galera 4x0 Eles vieram para não tomar gol E por enquanto está dando certo Newton, melhor jogador do time disparado, né Melhor jogador da partida também Vamos ver lá O Atlético perdeu O Curitiba empatou O Atlético Goianiense perdeu Então, pelo menos o Atlético Goianiense A gente passou, né Ó lá, estamos no 18º Cara, torcer Para ganhar de novo E o Coxa e o... É, dá para torcer para o Coxa Ponte Preta e Sport Perderem para a gente Sair dessa zona incômoda Olha aí Ó, Marcinho subiu para 75º E vai ter? Não, nem teve dia de negociação, cara Que sacanagem Ó, Robinho, então Agora sim entrou para o time Não vou aliviar na palavra Quero uma vitória contra o São Paulo Não importa como Vai ser um verdadeiro teste Eles não são fracos Eita, cara Está botando pressão na gente Então, né E o jogo vai ser Em casa, cara Diante da nossa torcida Um fator que ajuda a gente bastante, né Mas é isso aí, então, galera Espero que tenham gostado Se gostaram do vídeo Deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva Curta a página no Facebook Que vai estar aí na descrição do vídeo Compartilhe o vídeo com seus amigos E até a próxima Valeu, falou